Otávio, não tem como eu começar a falar sobre o calendário maia, se a gente não fala um pouquinho, que você também já trouxe, sobre os outros calendários, né? Então, a estrutura de todos esses calendários, eles vêm muito antes de Cristo, né? Mas precisa data 3.113 antes de Cristo, né? Na época lá da Babilônia, dos egípcios, né? Dos sumérios, então, isso vem lá de trás ainda, né? E o calendário, ele, essa estrutura dele, ele foi estruturado, na verdade, quando os povos começaram a fazer as trocas de alimentos, né? As trocas que eles faziam, e aí o povo, então, né? O poder, ele viu isso, né? E ele, então, estruturou um calendário, né? Para que existisse o quê? A troca, né? O financeiro em si, né? Por isso que vem calendário, né? O calendário vem de Calenda, que é um livro de cobradores de impostos. Então, não tem como eu não falar um pouquinho sobre isso, né? E já ir para o calendário maia. Porque aí a gente consegue entender, realmente, como é que é tudo isso, né? Aonde nós estamos inseridos. Então, é importante a gente entender sobre esse calendário, né? E o calendário gregoriano, na verdade, ele passou por uma transformação, por uma reforma, lá em 1582, se não me falo da minha memória, depois de Cristo. Foi a última reforma que ele passou, né? E eles fizeram alguns ajustes nesse calendário gregoriano, então. E, na verdade, eles sabiam dos 365 dias, né? E eles dividiram, então, o calendário em 12 meses, né? E esses 12 meses ficaram totalmente bagunçados, vamos dizer assim, né? Meses com 28, meses com 30, meses com 31, mas tudo isso também tinha um propósito, né? Os meses que tinham 31 dias, 30 dias, receberam o nome, realmente, dos grandes imperadores, né? Então, os grandes imperadores, eles realmente ganharam os números maiores, vamos dizer assim. Então, existe aí também algo, né? Pra que realmente nossa mente ficasse babinçada. O calendário gregoriano, ele... O povo, na época, quando passou por esse ajuste do calendário, eles dormiram, então, no dia 4. Então, ali vocês vão ver que o calendário, então, aparece ali em outubro, ele teve... Isso, Otávio, obrigada. Vocês vão ver que ele vai do 1 ao 4 e depois ele já pula logo lá pro 15, né? Por quê? O povo, ele foi dormir, então, no dia 4 e eles acordaram no dia 15. Então, por que isso, né? Porque na época, o Papa Gregório, ele... Existiu o calendário juliano antes, né? Então, o Papa Gregório, ele quis organizar as datas da Páscoa. Ele precisava tirar alguns dias pra que a Páscoa caísse no dia que ele queria que caísse. Então, a gente já começa a entender como é que o nosso mental está. Olha a bagunça que nós estamos inseridos, né? Quando a gente entende que nós estamos inseridos num calendário, que não tem nada a ver, não é nada harmônico, nada sincrônico, a gente consegue entender como é que a nossa mente está. Não tem como nós estarmos conectadas com a natureza vivendo num calendário que foi feito dessa forma, né? Isso existe em muito mais histórias. Eu fico aqui falando sobre esse calendário e vai longe, né? Outra informação importante sobre esse calendário é que, então, os grandes imperiadores ganharam o nome, né? O Augusto recebeu o mês de agosto, o Júlio César, o mês de julho, né? E se a gente parar pra entender os meses, então, quando a gente fala em setembro, o que mês remete, né? Remete o mês sete, né? De setembro. Novembro, nove. E nós estamos totalmente, então, desarmonizados, porque setembro é mês nove no nosso calendário. Começa a bagunça, começa a bagunça toda por aí, porque em função do poder, né? Em função do comércio, né? De incentivar, de trabalhar o mental das pessoas pro ter, né? Eu não sou contra o ter, eu acho que o dinheiro, o trabalho, né? É importante, é essencial, faz parte de tudo isso. Mas eu quero que vocês entendam a real noção que eles tiveram, a real intenção que eles tiveram em fazer tudo isso, né? Então, o livro de cobrança de impostos era realmente pra arrecadar, né? Então, o Papa Gregório, na época, ele já enviou pra vários pontos, né? Pra vários lugares, diversos lugares, vários sacerdotes, que eles foram, então, impedidos. Existia uma norma que eles eram impedidos de falar sobre qualquer outro tipo de calendário. Então, já começa aí toda uma manipulação do conhecimento, começa a se perder. Foi proibido em diversos, em todos os pontos, né? Do planeta. E eles foram instituídos a queimar toda e qualquer informação. Então, a gente já começa a entender que muitas das informações também se perderam, porque foram queimadas, né? Então, o sincronário, ele nos, já diz, ele nos sincroniza. Ele nos sincroniza com o tempo natural. Ele está ligado aos ciclos naturais da natureza, né? A tudo que tem vida. E o calendário Maia, né? Que é a intenção da live, né? Mas não tem como falar de um, você não fala do outro. O calendário Maia, ele é um conhecimento muito profundo. Muito profundo. E ele se perdeu. E também, eu acredito que muitas das informações, as pessoas deixaram de lado, muitas vezes, em função da data do dia 21 de dezembro de 2012. Acho que o Otávio também sabe alguma coisa sobre essa data. Mas ali, os povos, né? O povo Maia, ele quis trazer a informação do que uma nova era estava começando. Entende? Então, as pessoas também fizeram confusão com essa informação, achando que ali ia acontecer várias outras coisas. E, na verdade, eles estavam dizendo que era um fechamento de ciclo de 26 mil anos que estava acontecendo. E, através, a partir desse 2012, então, se começa uma nova era. A era de ouro. Isso dentro dos estudos maias, tá? Então, então, vamos lá.